A CIDADE NO BRASIL 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 Mas em vós se encontra o perdão Eu vos temo e em vós espero No Senhor eu ponho a minha esperança Espero em sua palavra A minha alma é espera no Senhor Mas que eu vigia pela aurora Espere Israel pelo Senhor Mas que eu vigia pela aurora Pois no Senhor se encontra toda graça E copiosa redenção Ele vem libertar a Israel De toda a sua culpa Demos glória a Deus maior e potente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Aleluia 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 Não pegueis Que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento Não vos exponhais ao diabo Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Aleluia 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 Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Aleluia 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 Vós sois o Deus fiel Glória Glória ao Pai Glória ao Pai e ao Filho Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Aleluia Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Aleluia 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 Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repousa em sua paz, aleluia Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometestes, ó Senhor Pois meus olhos virão vossa salvação Que preparastes ante a face das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel o vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repousa em sua paz, aleluia Senhor Jesus Cristo, manso e humilde de coração Que tornais leve o fardo e suave o jugo dos que vos seguem Acolhei os propósitos e trabalhos deste dia E concedei-nos um repouso tranquilo Para amanhã vos servirmos com maior generosidade Vós que viveis e reinais para sempre Amém O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém Regina Celi, letare, aleluia Via, quem meruiste portare, aleluia Ressurrexit, sicotixit, aleluia Ora pro nobis deum, aleluia Ressurrexit, sicotixit, aleluia